E a gente tá começando agora uma parceria com vários canais e tem um canal que você vai gostar muito, cara, que é o LBTV. Na verdade, um canal especializado em animes. Eles têm a maior rede do Facebook de animes, com mais de 7 milhões de pessoas. E eles prepararam pra gente um vídeo que é um top 10 dos animes dentro dos videogames, cara. Muito bem feito, né? Aqui no Game Over 2 a gente foi muito familiarizado com o top 10 e agora estamos no top 10 com uma parceria que eu acho que vocês vão gostar muito, cara. É uma parceria da LBTV, você pode ver na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Tem lá o canal deles, tudo bonitinho, que eles colocam notícia de animes. Tem vários quadros mesmo porque os caras são os que mais entendem de animes no Brasil. Então, pensou em anime, pensou em LBTV. Olha como eu tô criativo hoje. Então dá uma olhada agora nos 10 animes dentro dos videogames. Fala aí, pessoal! Tudo bom? Eu sou o Thunderbolt da LBTV. E hoje eu vou mostrar que o mundo dos jogos e dos animes tem muito mais em comum do que vocês imaginam. Existe uma infinidade de animes que desbravam o mundo dos jogos há muito tempo, criando títulos realmente muito bons. E hoje eu vou falar um pouco desses jogos. Então vem comigo e confiram o top 10 dos animes que viraram jogos. Em décimo lugar temos Full Metal Alchemist. Apesar de ser um ótimo anime e uma obra indispensável para ser assistida, nem todos os jogos ficaram tão bons assim. Mas um título que se destaca muito bem é o Full Metal Alchemist 2 Curse of the Crystal Elixir. Desenvolvido pela grandiosa Square Enix, uma empresa pouco conhecida que fez Final Fantasy, Curse of the Crystal Elixir, saiu para PS2 em 2004. O começo do game é bem parecido com o do anime. Eduard e Alfonso estão na cidade de Lyon, procurando pela Pedra Filosofal. E acabam enfrentando o pai Cornelo, assim como na história original. Mas Cornelo acaba desaparecendo misteriosamente. E daí em diante o jogo toma um rumo totalmente diferente do anime. A mecânica do jogo é baseada em um action RPG, lembrando um pouco a jogabilidade de Kindle Hearts. Que curiosamente é da mesma empresa. A movimentação e a sequência dos ataques são um pouco duras. Mas com o tempo você se acostuma e consegue controlar bem o Ed, que no caso é o único personagem jogável. E o Al fica como suporte. E você pode controlá-lo com comandos para atacar ou defender. É possível usar alquimia em alguns objetos do cenário, para transformá-los em armas ou itens. Que podem acabar quebrando um galhão em uma grande parte do jogo. Mas se você não tem nada por perto, relaxa! Dá para transmutar algumas armas sem precisar de objetos do cenário. Assim você consegue ter mais variedades de ataque. Em resumo, ele é um jogo bem ok. Nada muito de... Oh meu Deus, é o melhor jogo da minha vida! Mas para quem gostou do anime e quer um jogo nesse estilo, Fullmetal Alchemist é uma ótima pedida. A comunidade da IGN liberou seu 7.9. A GameSpot mandou seu 7.3. E a Mistureba da Metacritic liberou seu 67 de 100 pontos. Com isso, Fullmetal Alchemist 2 Curse of the Crystal Elixir ganha o nosso décimo lugar. Em nono lugar, temos um anime que com certeza fez a infância de todos vocês. Digimon, digitais, Digimon são campeões. Digimon invadiu o mundo dos jogos logo no comecinho, lá para os anos 2000. Nessa época, lançou para Playstation 1 Digimon World. Nesse jogo, você cuida dos seus Digimons como se fossem tamagotes. Manja aquele bichinho virtual, então é bem isso. Digimon teve excelentes jogos nessa época, como Digimon World 1, 2 e 3. No melhor estilo RPG da franquia. E nessa época, também tivemos Digimon Rumble Arena. Que iniciou uma série de jogos mais voltados para porradaria do que para RPG. O seu sucessor mais atual é o Digimon All-Star Rumble. Lançado em novembro de 2014 pela Bandai Namco para PS3 e Xbox 360. Digimon All-Star Rumble coloca até 4 Digimons dentro de uma arena para se degladiarem. É possível pegar alguns power-ups no meio da batalha e Digivolver temporariamente e dar muito mais porrada em todo mundo. E cara, isso vira uma bagunça em uma arena pequena, quando todo mundo Digivolve. Pelo menos existem essas retas gigantes em cima dos personagens. Assim fica mais fácil saber aonde você está no meio dessa bagunça toda. Existe também o modo história, que mistura um pouco de gameplay em batalha, junto com uma movimentação de adventure. É bem linear mesmo, porque claramente o foco do jogo é descer a porrada nos outros Digimon. Por via de curiosidade, em 2011 saiu Digimon Masters. Esse jogo é um MMORPG de Digimon, que no caso é muito interessante. Então, se vocês quiserem, confiram aí. Particularmente, eu gosto muito dos jogos antigos de Digimon, que são voltados mais para RPG. Mas para quem gosta de jogos de luta, Digimon All-Star Rumble cumpre bem o seu papel. Por ser bem recente, ainda a IGN não liberou a sua nota, mas a sua comunidade deu 8.4. A Gamespot ainda também não tem a sua nota, e a Metacritic deu míseros 47 para o jogo. Então, Digimon All-Star Rumble em 9º lugar. Em 8º lugar, temos uma mistureba de 3 animes. Battle Stage on Dawn. Esse jogo mistura os personagens de Dragon Ball, One Piece e Naruto. Só que tem um porém, eles fazem isso no melhor estilo Super Smash Bros. Dawn foi desenvolvido pela Bandai Namco para a PS2 em 2006. Com uma proposta basicamente de ser um pseudo Super Smash Bros. Obviamente, algumas mecânicas são bem diferentes. Mas a porradaria e a bagunça na tela é bem parecido. Os personagens não tem uma barra de vida ou algo do tipo. Aqui, quem coletar mais dessas bolinhas vermelhas ganha. Simples assim. E temos essa barra na parte de cima para mostrar quem tem mais dessas bolinhas. Para coletá-las, é só descer o tijolo no inimigo. Quanto mais você coleta, mais forte você fica. Não tem segredo. É só entrar na arena e explodir tudo. Dom não tem uma versão ocidental. Então você vai precisar saber ler o japonês para jogar. Ou você vai fuçando em todos os menus. Mas, sendo bem franco, isso não atrapalha em nada. Já que os menus são bem intuitivos. E basicamente bem fáceis de mexer. O jogo não tem nenhuma história relevante para ser acompanhada. Então o idioma não vai te atrapalhar tanto assim. Por só ter a sua versão japonesa, a Metacritic, a IGN e a GameSpot não deram nota. Mas não é por isso que deixa de ser um jogo extremamente divertido. E uma ótima pedida para quem procura um estilo de jogo parecido com o Super Smash Bros. Com isso, Battle Stadium Dome em oitavo lugar. Se você quer mais misturebas de personagens de animes, em sétimo lugar temos um prato cheio. Conheça o jogo J-Star Victory Versus. Dessa vez eles juntaram não só três animes, mas 52 personagens de 32 séries diferentes. A empresa responsável por esse crossover gigantesco foi a Bandai Namco. Sendo lançado em março de 2014 para PS3 e para PS Vita. J-Star Victory Versus é um jogo de luta em arena com até quatro jogadores simultâneos. A mecânica do jogo te deixa bem livre para movimentação. E quebrar o cenário tuto, que cá entre nós parece de papelão. É um jogo bem rápido e dinâmico, pois é possível usar um personagem de ajuda e um outro para fazer dupla em batalha. Talvez a câmera pode atrapalhar um pouco no começo, fazendo você perder bastante noção de espaço. Principalmente quando o inimigo aparece do nada. Mas com o tempo você se acostuma. A inquisita história é totalmente dispensável. Pois não agrega nada para nenhuma história de nenhum anime que participa do jogo. Como dizem, apenas fanservice. Mas isso não é ruim. Isso te faz se preocupar apenas com o que realmente importa. Descer a porrada em todo mundo. Infelizmente não temos uma versão ocidental do jogo. Mas assim como o Dom, é bem fácil de se orientar entre os menus. Eles são bem intuitivos. E também não temos notas da IGN, GameSpot ou Metacritic. Porque só saiu na Terra do Sol Nascente. É, fazer o que? Concluindo, J-Star Victory vs. em sétimo lugar. Em sexto lugar, um anime diretamente dos sete mares. One Piece. Por encrença que parível, One Piece é um anime bem antigo. E entrou no mundo dos jogos em meados de 2000. E de lá pra cá temos uma lista gigantossaura de jogos. Um dos seus últimos lançamentos e pra mim o que mais cumpriu seu papel foi One Piece Unlimited World Head. Desenvolvido no meio de 2014 pela empresa, eu vou dar um doce pra quem acertar. Para os consoles PS3, PS Vita, Wii U, 3DS, Unlimited World Head. O jogo mistura um pouco da mecânica de action RPG com o Adventure. Lembra também um pouco de Kingdom Hearts. O bom desse jogo é que tanto as lutas contra vários inimigos, quanto as lutas contra apenas um, as batalhas conseguem fluir muito bem. A movimentação dos personagens pode parecer um pouco lenta, comparado a alguns jogos como God of War ou até mesmo Devil May Cry. Mas ela funciona bem. Assim fica até mais fácil pra controlar os personagens, que podem parecer um pouco duros no começo, mas você se acostuma. Sem contar que os seus comandos são bem simples e fáceis de se acostumar. Tanto para os amantes de One Piece e pra quem procura um jogo do gênero, One Piece Unlimited World Head é um jogo bem divertido que pode fazer você gostar da franquia. Vamos às notas! A IGN carimba o seu 7.0 pro jogo. A GameSpot manda seu 7.5. E a mula sem cabeça da Metacritic libera o seu 71 pro jogo. Com isso, One Piece Unlimited World Head em sexto lugar. Em quinto lugar, um título que mostra que animes não é coisa de criança. Afro Samurai. Afro Samurai é um anime bem pesado e eu não recomendo pra quem tem estômago fraco. Porque ele tem algumas cenas... Cortantes. E é um jogo que faz jus à obra. Seu jogo de mesmo nome saiu em 2009 para PS3 e Xbox 360. Pela empresa que é a ponte entre os animes e os games, a Bandai Namco. Os gráficos são bem fiéis ao clima que o anime passa. Apesar que o anime é bem mais sombrio. Mas vamos combinar que foi muito bem feito os modelos e o efeito de Cell Shading. Esse game é um hack and slash puro. A ideia é sair passando a faca na manteiga o jogo inteiro. Assim como um bom jogo do gênero. Aqui você não tem superpoderes ou uma guitarra que explode tudo. O que conta mesmo é a sua habilidade com katana. E para te ajudar a executar alguns golpes, tem um recurso muito interessante em slow motion. Deixando a tela toda preta e branca, colorindo apenas as cores vermelhas na tela. Além de ser muito bem feito, te ajuda um bocado nas batalhas. Tirando isso, não existe muito segredo no jogo. É simplesmente e puramente um hack and slash. Com muito sangue, ação e uma trilha sonora totalmente fiel ao anime. Que pode acabar estranhando um pouco os samurais de primeira viagem. Mas que faz todo sentido dentro da narrativa do jogo. E falando em narrativa, o jogo te conta um pouquinho sobre a história do anime. O povo dos sites de críticas pegaram um pouquinho pesado com o jogo. A IGN desceu 6.6. A Gamespot liberou os 1.000 de 7 pontinhos. E a Metacritic também pegou pesado com 65 pontos. Mesmo com as notas um pouco baixas, Afro Samurai ainda um bom jogo e um excelente anime. É, com isso pegando o nosso quinto lugar. Em quarto lugar, um dos animes que eu mais gosto. E com certeza um dos melhores jogos de lutas que eu já joguei. A série Fate. Fate é uma franquia bem curiosa. Digamos que ela nasceu no mundo dos games e foi parar no mundo dos animes. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Então vamos ao que interessa. O jogo Fate Unlimited Codes. Desenvolvido primeiramente para arcades pela Bandai... Não, dessa vez não foram eles. Foi a Type Moon, Kavya e a Aitin. Fate Unlimited Codes ganhou sua adaptação em 2008 para PS2 e em 2009 para PSP. Esse jogo, cara, é um dos poucos jogos de lutas que eu realmente gosto. Não só por ser de um anime que eu gosto, mas também porque o jogo é rápido. É muito rápido. É extremamente rápido. Sem contar que para os amantes de Street Fighter, é um prato cheio. Porque você precisa esmigalhar o controle para executar os comandos. E bota comando nisso. Você se pega emendando combos gigantescos quando você pega o jeito com o personagem. E falando neles, é uma das coisas que mais me impressiona. É a singularidade de cada um. Sério, o modo de jogar é muito diferente um do outro. Tanto em combos quanto em comandos. Outro jogo que acaba lembrando bem o Fate Unlimited Codes é o Guilty Gear. Porque você também tem que esmigalhar o seu controle para fazer os combos. Deixando o jogo bem difícil e rápido. Explicando um pouquinho sobre a série Fate. Ela saiu sim do mundo dos jogos. Mas de um tipo de jogo bem diferente. No Japão existe um estilo de jogo chamado Visual Novel. São jogos bem parecidos com livros interativos. Onde basicamente a sua interação é ler a história e escolher a ação do seu personagem. Parece estranho, mas acredite, existem jogos com histórias incrivelmente bem feitas. E a série Fate com certeza entra nessa lista. Para não me deixar mentir, a IGN deu 8.2 para o jogo. A IGN deu uma segurada e deu 7 pontinhos. E a salada de frutas da Metacritic deu seu 72 de 100. Com isso, o Fate Unlimited Codes ganha o nosso quarto lugar. Em terceiro lugar, um anime que elevou o cosmo ao seu coração. Os Cavaleiros do Zodíaco. Claro que um anime tão épico merece um jogo épico também. É, mais ou menos, mais ou menos. Não são todos os seus jogos que fizeram um bom trabalho. Mas um deles em especial fez e muito bem. Recentemente saíram dois jogos dos Cavaleiros do Zodíacos. O Sanctuary Battle no final de 2011. E o Brave Soldiers no final de 2013. Ambos para a PS3. Só que sinceramente, deixaram muito a desejar. Mas um dos seus antecessores. Precisamente o jogo Sanseya The Hades. Que saiu para a PS2 em 2005. Sem dúvidas é um jogo incrível. Que trouxe toda a essência de Cavaleiros do Zodíaco. O game é lindo. Sério. É muito bem feito. As armaduras brilhando. Os efeitos de luzes dos golpes. Por mais que seja um jogo de PS2. Ainda assim é maravilhindo. Sem contar que os movimentos dos personagens sempre são extravagantes. Assim como no anime. E isso não é ruim. Muito pelo contrário. Só deixa bem mais fiel a obra original. Mas não só o visual. Mas a jogabilidade também faz muito bem o seu papel. Com comandos tecnicamente simples. Você pega o jeito da coisa logo de cara. E prepare-se para esmagar o seu analógico. Quando for contra-atacar um especial. Ou reviver o seu personagem. O jogo judia nessas partes. A crítica especializada também levou esses pontos em consideração. E a IGN deu seu 7.2. A GameSpot abraçou a causa e deu seu 8.3. E a Metacritic carimbou seus 75 pontos. Então fecha o terceiro lugar com Senseiha de Hades. Em segundo lugar. Um anime que com certeza você levantou as suas mãos para dar força ao Goku. Dragon Ball. Dragon Ball entrou no mundo dos jogos antes mesmo de eu existir. Seu primeiro game foi lançado em 86 para Super K7 Vision. Isso é bem velho. Em titulado de Dragon Ball Dragon Dai Hikyo. Desde então temos uma lista quilométrica de jogos da franquia. Com jogos muito bons e outros nem tanto. Mas hoje vamos falar de um dos melhores jogos da franquia. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Desenvolvido em 2006 pela Bandai Namco. De novo. Para PS2 e Wii. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Foi um dos melhores jogos de Dragon Ball sem dúvidas. Confesso que a jogabilidade não é tão frenética. Que te faz ficar tenso a todo momento. Mas ela flui em um bom ritmo. E não deixa a desejar nem um pouco. Assim como em Dragon Ball. Temos uma movimentação livre. Tanto em terra quanto em ar. Sendo possível também jogar seu adversário para bem longe. Com alguns tipos de ataques. A câmera também não é lá essas coisas. Mas funciona bem. Outra mecânica legal. São as técnicas usando o Ki. Você pode metralhar o seu inimigo com ataques a distância. E mudar totalmente o clima da batalha. Sim. É bem simples. Nada muito complexo. Mas isso que faz o jogo muito bom. Afinal. Um jogo em si não tem segredo. É só porrada. Porrada. E mais porrada. Até no seu modo campanha. Mas pelo menos você consegue acompanhar a história. Sem ter 30 episódios esperando na Mecusei explodir. Vamos aos números. A IGN foi bem generosa e deu 8.3. A GameSpot malvada como sempre deu seu 6.5. E Metacritic nota 7.3. Não só o Budokai Tenkaichi. Mas sempre que você tiver a oportunidade. Procure um jogo de Dragon Ball. São sempre bem interessantes. Com isso temos Dragon Balls e Budokai Tenkaichi 2 em segundo lugar. Em primeiraço temos o Ninja Laranja Naruto. Pode não ser o mais conhecido. Ou talvez o mais querido. Para o pessoal que não acompanha animes. Mas com certeza seus jogos são sensacionais. Começando pela série Naruto Ultimate Ninja. Que ganhou 5 jogos para PS2. Que simplesmente tem uma das melhores mecânicas. E uma das mais rápidas em jogos de luta. Com certeza eu amo esses jogos. Mas hoje eu vou falar especialmente de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Amém. O jogo foi lançado em setembro de 2014. Desenvolvido pela CyberConnect2 para PS3. Xbox 360. E PC. Ultimate Ninja Storm Revolution. Conta com incríveis 118 personagens jogáveis. É, é personagem pra caramba. Com uma jogabilidade muito fluida e rápida. A cereja desse bolo não é só as batalhas. Mas com certeza todo o conteúdo do jogo. Começando pela parte de história. O jogo basicamente conta com alguns extras sobre a saga Shippuden. Por exemplo, como foi a criação da Akatsuki. O clã de malvadãos do anime. E não, essas histórias não são fillers. Porque o próprio Masashi Kishimoto, o criador da obra. Participou do desenvolvimento dessas histórias. A parte de exploração do modo missão também é muito bem construído. Com uma porrada de quest para serem completadas. E uma mecânica de exploração de um mundo semi-aberto. Esse jogo prende pela quantidade de conteúdos que podem ser explorados. Afinal, só o fato de termos 118 personagens jogáveis já é um número gigante. Além disso, existe um modo arena que você pode lutar com até 4 jogadores. Parecido com o jogo Dom. Que eu falei anteriormente. Pela quantidade de conteúdos e por ser com certeza um ótimo jogo de luta. Ultimate Ninja Storm Revolution cumpre bem o seu papel. Tanto em ser um bom jogo para os fãs de Naruto. Ou para quem quer um bom jogo de luta. E para finalizar, a comunidade da IGN deu seus 9 pontinhos. A comunidade da GameSpot deu seu 8.3. E a Metacritic misturou seus 74 pontos. Com isso temos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution no primeiro lugar do Top 10 Animes que viraram jogos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da junção do mundo dos animes e dos jogos. Ao final, essas duas mídias tem muito mais em comum do que vocês imaginam. Existem também uma infinidade de jogos que viraram animes. Ou jogos que usam totalmente a temática dos animes. Como a série Tales of ou até o clássico Chrono Trigger. Muito obrigado pessoal, bom anime e até o próximo vídeo. Game Over